Olá, eu sou Francisco Oliveira, diretor do CBB Cuida, e quero falar um pouco com você sobre essa iniciativa social da Confederação Brasileira de Basquetebol. E de forma especial com você do Paraná, que agora tem o projeto Curitiba Monstres Basquetebol, contemplado com o selo CBB Cuida. Bem, o selo foi criado no final de 2020 pela CBB, e tem como principais objetivos reconhecer e apoiar o trabalho de projetos que efetivamente se dediquem à inclusão social por meio do basquetebol. E claro, esse projeto comandado pelo Adair, da Associação Viver Mais, certamente é um deles, e por isso que o Adair já está na nossa página aqui, na página do site da CBB, que cuida do CBB Cuida, e já está passível de receber doações. E é esse ponto que eu quero abordar aqui rapidamente, as demais informações sobre o CBB Cuida estão lá no site, como se cadastrar, quais são as referências, enfim, está tudo lá no site. Eu quero destacar aqui o seguinte, o mecanismo de captação que é o arredondamento de centavos das compras com cartão de crédito. Como funciona? A pessoa interessada em doar para o projeto, entra nesta página e clica lá no Quero Doar, e vai ser direcionado para uma página totalmente segura, em que ele vai cadastrar o cartão de crédito das bandeiras Visa e Mastercard, que são as duas maiores, mas logo nós teremos outras bandeiras também. Uma vez cadastrado o cartão, esse cartão vai passar a ter as suas compras arredondadas. Por exemplo, se a pessoa faz uma compra de R$ 9,40, ela vai ser arredondada para R$ 10,00. Esses R$ 0,60 vão ser dirigidos, direcionados para o CBB Cuida, que vai enviar diretamente para a entidade 65% dos valores. Os outros 35% vão ficar para as atribuições, para as atividades que são desenvolvidas pelo CBB Cuida, e que, claro, vão se reverter em favor dos projetos cadastrados. É simples, é seguro, basta fazer uma vez. E aí, a gente está muito feliz com a entrada desse projeto de Curitiba na nossa plataforma, e a gente convida toda a comunidade, a torcida do Curitiba, enfim, todas as pessoas que se interessam por esse belíssimo projeto aí de Curitiba, a se cadastrarem para passar, a partir de agora, a contribuir com o Curitiba Monster Basketball.